Erro de tipo com erro de proibição Nós vamos estudar erro de proibição lá na culpabilidade Mas é importante desde logo diferenciar os dois institutos No erro de tipo existe uma falsa percepção da realidade O agente não sabe o que faz Fulano sai de uma festa com guarda-chuva pensando ser seu Mas logo percebe que o guarda-chuva era de outra pessoa Subtraiu coisa alheia móvel No erro de proibição não existe falsa percepção da realidade O agente sabe o que faz e ignora a sua ilicitude Olha o exemplo, sabe aquela máxima de que achado não é roubado? É um caso típico de erro de proibição Eu encontro um objeto na rua que está perdido Eu me aproprio desse objeto e não entrego ao real proprietário Ou a autoridade competente Fica pra mim